Hoje pela manhã, a Câmara Municipal de Mossoró realizou mais uma sessão ordinária com a participação de 19 dos 21 parlamentares. Os vereadores Cícera Nogueira e Ricardo de Dodoca justificaram a ausência na reunião de hoje. A sessão ordinária de hoje foi bastante produtiva. A reunião começou às 9 horas e entrou pela tarde. Os vereadores votaram projetos e discutiram vários temas de interesse de Mossoró, entre os quais a saúde, que dominou boa parte da sessão. O tema saúde começou a ser discutido no plenário pelo vereador Tomás Neto, que alertou para problemas no setor. Ontem, dia da mulher, o prefeito presenteou a mulher Mossoróense com praticamente a paralisação dos serviços de alta complexidade. Alta complexidade! Olha a palavra que é para depois não dizer que eu estou dizendo que o hospital está fechado. Mas a alta complexidade é talvez o mais importante de todos, porque o parto normal até em casa faz. O assunto saúde continuou em debate com o vereador Narcísio Silva e participação dos vereadores Isabel Montenegro, Tomás Neto e Vantan Rosado Neto. Um tema preocupante, as epidemias que se avançam cada dia mais, não é mais apenas na zona rural, ou melhor, na zona urbana, mas também em diversas comunidades rurais, famílias e mais famílias, vereador Vantan, se encontram enfermos, seja com a dengue, seja com o Chico Cunhas, né? Que hoje é Chico ruim, Chico danado, Chico Cunha, mas o que me chamou a atenção hoje é uma matéria do de fato, que cita quatro casos de idosos que faleceram, vereador Isabel, na comunidade de Barrinha, com suspeita de zika vírus. O vereador Genivan Valle prosseguiu com o tema, debatendo com os vereadores Francisco Carlos, Isabel Montenegro, Tomás Neto, Alex Moacir, Narcísio Silva, Vantan Neto, Laíri Neto e Manuel Bezerra. Hoje, o problema da saúde em Mossoró atinge quem mora na periferia a quem mora em apartamentos de luxo. atinge quem mora na zona rural a quem mora no centro da cidade. Nós, a cada dia, assistimos serviços extremamente importantes pedirem ajuda desta casa, pedirem ajuda das autoridades para a falta de repasses do Sistema Único de Saúde. Como um dos resultados desse debate, os vereadores formaram uma comissão para visitar a maternidade Almeida Castro e verificar os problemas em loco. Ainda na sessão de hoje, o vereador Alex Moacir apresentou pleitos de bairros de Mossoró. Estivemos no outro final de semana, no bairro Belo Horizonte, onde circulamos por várias ruas e, infelizmente, constatamos, na maioria delas, problemas com relação à limpeza urbana e à pavimentação. O bairro Belo Horizonte é um bairro que já vem sendo castigado há algum tempo pela não conclusão do saneamento básico, uma obra que foi iniciada pelo menos oito anos atrás e, até hoje, não foi concluída. Também estive no bairro Planalto, 13 de maio, onde eu quero registrar que constatei problemas similares. Limpeza urbana deficiente e malha viária também com muitos problemas, muitos buracos na via, prejudicando a mobilidade das pessoas e trazendo insegurança. Outro vereador a ocupar a tribuna foi o vereador Soldado Jadson, que discorreu sobre mobilização de moradores e o sistema carcerário do Rio Grande do Norte. Falando de um trabalho que está sendo desenvolvido lá no conjunto Van Rosado, por parte da própria população, que está fazendo reuniões, palestras, para tratar da coleta seletiva, da arborização e de uma conscientização maior dos moradores, daquela população, no tocante aos resíduos sólidos, aos lixos, para que as pessoas procurem realmente depositar esses resíduos no local adequado. E nós estaremos apoiando essa iniciativa, também estamos com um trabalho nesse sentido, para que a coleta seletiva, ela volte a atuar no nosso bairro. Quando se fala na segurança, se fala polícia na rua, polícia na rua, mas ninguém lembra do sistema penitenciário. Por que isso acontece? É como, eu costumo dizer, que é como uma mangueira cheia de furo, aí se tapa um buraco, estoura mais na frente, tapa, vai estourando lá na frente, o que é que acontece? A polícia militar está numa ponta, fazendo trabalho preventivo ou ostensivo. Polícia civil fazendo seu papel de polícia judiciária, dando cumprimento aos mandados e fazendo os trabalhos investigativos. Agora, o final desse processo, ele desemboca no sistema penitenciário, e é lá que deve haver uma atenção bastante especial. E encerrando a série de pronunciamentos, a vereadora Isabel Montenegro criticou o modelo de financiamento que construiu o estádio Arena das Dunas, em Natal. E aí eu quero de novo ratificar a minha indignação com a questão do Arena das Dunas. Pode um estado pobre, como o Rio Grande do Norte, pagar 12 milhões de reais por mês? Nunca aquele estádio vai se pagar, vereador Tomás Neto, nunca. Nunca. O nosso futebol está falido. Como é que a gente vai pagar aquilo ali a vida toda, tirando a vida das pessoas para pagar aquele elefante branco? E alguém com certeza está ganhando nessa história. E não é o povo, não. Porque essa questão da Copa do Mundo também foi até um crime que cometeram contra o Brasil. O Brasil não tinha condições de bancar. E aí o Rio de Janeiro está quebrado lá. Nem seleção tinha. As pessoas também no Rio agonizando, no seu leito de morte, e o Rio de Janeiro investindo mais para as Olimpíadas. Isso é o Brasil. Depois dos pronunciamentos e pouco antes da sessão terminar, os vereadores ainda votaram duas mensagens de veto do Executivo a projetos da Câmara recentemente aprovados no plenário. Mas, apesar da larga vantagem da bancada governista, o resultado foi equilibrado. Foi um veto mantido e outro derrubado. Os vereadores mantiveram o veto ao projeto relativo ao plano de cargos e carreira de engenheiro de segurança do trabalho, de autoria do vereador Alex Moacir. E derrubaram o veto à proposta que institui medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, apresentada pelo vereador Laíro Rosado Neto. Legenda Adriana Zanotto